Fala pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O lançamento de um cartão criptográfico pela fundação Shiba Inu é atualmente o principal combustível do Hali de 200% da taxa de queima que causou uma queima de 144 milhões de tokens SHIB nas últimas 24 horas. Como sugere o site de queima relacionado ao Shiba Inu, o mercado viu um aumento de 65% na taxa de moedas que estão sendo queimadas. Anteriormente, a conta do Twitter do ShibBarn fez um anúncio sobre o próximo cartão ShibBarn Visa em 25 de julho, que queimará uma pequena quantidade de tokens toda vez que um usuário fizer um pagamento. Os eventos de queima constante para Shiba Inu continuam sendo uma das melhores e mais eficientes ferramentas para apoiar a criptomoeda no mercado, pois a oferta de investidores menores ainda está em um nível perigosamente alto, o que impede que o token recupere parte de seu valor no mercado. Mercado Nos últimos meses, o Chile estava lutando furiosamente por seu lugar no mercado, pois teve vários bons ralis que poderiam ter colocado o token de volta na zona do mercado verde. Infelizmente, o meme token estava enfrentando uma enorme pressão de venda que imediatamente o enviou de volta a valores extremamente baixos. Por enquanto, o SHIB entrou em um certo padrão gráfico que pode nos ajudar a determinar quando o token entrará em um período de alta volatilidade mais uma vez. O canal ascendente no gráfico diário do token mostra que o rally atual pode terminar a qualquer momento devido à falta de volume de negociação e volatilidade. No momento desta publicação, o SHIB está mudando de mãos em US$ 0,00001 e atualmente se consolidando na borda inferior do canal acima mencionado. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo.